Bom dia, bom dia, meu povo! Sextou por aqui, tudo bem com vocês? Olha, essa cara de acabado, é porque essa noite eu não dormi bem e eu dormi até agora a pouco, então está bem inchada, mais inchada do que a gente. Gente, sextou por aqui e o Fábio sempre grita no meu rito. E, peraí. Chegou a cômoda, está sendo montada. Ai, muito feliz! Maria Clara. E aí chegou a cômoda ontem de ontem, hoje é sexta, né? Chegou ontem de ontem, aí ele veio montar, Toninha é um montador aqui, ó, monta pra gente, acho que vai dar uns 10 anos já, muita gente boa. E é isso, gente, estou lavando roupa, hoje a mesa diz que vai chegar também, só acredito quando chegar aqui, porque a cômoda demorou, porque na primeira... Tentativa de entrega foi a variada, estragou a cadeira, a cômoda, aí veio de noite, demorou quase um mês, então só acredito na que estiver aqui dentro. E vai chegar a mesa também, tá montando a cômoda, eu tô lavando roupa porque tá lotado de roupa, a Maria Clara deu uma explosão no quarto, na cama, sujou eu, sujou até a cabeça dela. Foi, olha, vou falar pra vocês, não foi fácil não, hein? Gente do céu, o que tá acontecendo com isso? Mas estamos aí, tudo bem, já tô colocando roupa no varal, eu não, Fábio, e eu vou pôr mais roupa pra bater, que hoje é sexta-feira, Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Então, gente, ontem eu deixei tudo bonitinho aqui, né? Na verdade é a mel, né? Eu lavei tudo o chão, gente, porque tava preto, preto, tá uma poeira, tá há dois meses sem chover aqui onde eu moro. Aí deixei tudo limpinho, isso aqui é bolinha, e aqui é uma piscininha que eu falei pro Fábio encher, a gente pôr umas bolinhas pra Maria Clara. Eu queria fazer um cantinho pra ela, com o tapetinho, os brinquedinhos, mas não tem espaço aqui. Aqui é uma mesinha que vira andador depois. Aí eu montei, ela adorou, tem bastante roupa. Aqui são as coisas da feira, que amanhã eu tenho feira. Então, eu vou deixar um pouquinho, meio organizadinha aqui. Tenho as baguncinhas aqui da... Do café da manhã, a maçãzinha... Ai, né, gente? Banana. Bananinha que eu dei pra Maria Clara. Tirar essas coisas daqui, porque hoje chega a mesa, né? E essa mesa aqui vai lá pra frente, pra varanda. Tô toda animada, né, gente? Nossa, bom demais. Bom demais. São várias parcelas, né? Quem vê as pingas que a gente bebe, não vê os pão que a gente leva, né? Ai, nossa, que o programa... Mas não vê as 12 parcelas que a gente vai pagar. Mas é isso daí. Super feliz. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a cômoda da mel, porque é igual a da mel, só que é branca. Tô indo, neguinha. Ó, é assim a cômoda. Só que a da mel é de madeira, porque a cor de madeira, né? Porque as coisas dela é madeira também. Linda essa cômoda. Pera aí, deixa eu ver se dá pra... Dá pra ver, né? Perfeito. É que eu acho que eu nunca mostrei a cor da mel aqui, né? Bonitinha, ó. É caprichosa. Oi. A mel tá lavando o banheiro pra mim. Na força do ódio. Pra mim, não. Pra nós, né? Mas não tá na força do ódio, não. É brincadeira. Então, gente, vou atualizando vocês. Ai. Muito feliz. Fazer uma mamazinha pra neném. A neném já saiu do peito sozinha. Sei, até seis meses. Seis meses eu comecei a dar mamadeira pra ela. Não quis mais saber de peito. Só quis mamadeira. E aí, ele saiu do peito. É, eu vou atualizando vocês. O que for acontecendo. E é nóis. Ai, gente. Eu tenho que terminar esses lacinhos aqui. É uma encomenda, né? Aí, eu vou aproveitar que tá montando a cômoda. E vou montar eles rapidinho. Porque é só... Já costurei. É só colar e finalizar. Então, eu vou fazer aqui. E aí, 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 eu vou fazer aqui. Cadê minha cabeça? Minha testinha pequena Gente, meu cabelo tá um pouco escuro Porque eu pintei e ele fica meio esquisito Mas depois de uns dias piora Ih, cabelinha Cadê o papai escandaloso? Cadê? Papai escandaloso E é isso, gente A roupa tava lavando Sozinha, aquela mocinha Tchim, tchim Seja de banana na minha boca, mãe Ah, pode ser a vida Ai, o que isso aqui é? Ficou pronta, gente Mas Veio com defeito Mas já liguei lá Eles vão trocar essa parte aqui Essa parte E essa daqui Ó Ai, mas aí eu vou organizar ela Limpar e vou Guardar as coisas E depois Quando vier a outra parte O montador põe Mas é duro, né, gente? Se comprar uma coisa e vir assim É que no vídeo não tá dando pra ver direito Mas ela tá bem feinha aqui Ó, quer ver Cadê? Aqui Tá arriscado Mas é a vida, né? Só que eu gostei É linda, linda Tchim 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal